RGW Polos e Hubs aqui no Prazo Avenida, sempre com novidades. Semana de Natal tem promoção de Natal. Olha esta polo masculina, rica em detalhes, por R$ 79,90. Olha que linda. Agora, tal pai, tal filho, papai e filhinho vão andar na moda? Então vão andar por apenas R$ 129,80. Em piquê, muito elegante pra você, pai e filho. Agora, lançamento na RGW Polo Mãe e Filha por apenas R$ 129,80. Olha que linda que a mamãe e a filhinha vão ficar. Mas também tem a camiseta básica, gente, por R$ 99,90. Mãe e filha também vão ficar na moda. Porque você só encontra aqui na RGW Polos e Hubs, que fica no 2º Pisa, no Plaza Avenida Shop. O telefone tá na tela. Tal mãe, tal pai, tal filho, é tudo RGW Polos e Hubs.